Vamos lá, Zé? Bom, e o que você tem pra gente? Opa, tem um monte de foto aqui, Zé. Olha que foto mais maravilhosa essa primeira foto que a gente vai mostrar aí. Quero conhecer. São a Catiane e a mãezinha dela, a mãezinha adotiva dela, a Dona Lísia. Dona Lísia tem 93 anos. É uma linda, né? Que coisa boa, muito obrigado. Elas moram lá em Presidente Prudente. Presidente Prudente, um abraço pra todos. Que bom, que bom. Zé, e pra deixar a nossa semana mais linda, eu preciso mostrar esse sorriso. Olha só. Vai aparecer aí na tela. Ai, 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 ai. Meu Deus, coisa mais linda. É o Braio Maraçatuba. Olha que alegria contagiante. Não, ele é lindo, bonito e tem o nome lindo, né? É tão bonitinho. Ó, quem tá chegando agora é o Paulo lá de Guapiaçu. O Paulo parece que tá ali no sítio, né? É, tá ali no sítio. Tá que tá trabalhando, Zé? Tranquilo, trabalhando. Paulo, abraço, viu? Muito obrigado por também estar presente aqui no nosso Bem na Hora. Valeu, Paulo. E agora a próxima foto é de Presidente Venceslau. É o Marcos. Mandou essa foto aí pro Família Bem na Hora. Cadê o Marcos? Tá perto de um açude. O que que é ali? Tá pescando, né? Tá pescando aí o açude. Tá com a vida massa. Tá com a vida massa. Tá com a vida massa. Valeu pela participação. E pra finalizar, a gente tem essa foto linda da Larissa de Araçatuba. Olha que maravilhosa que ela é. Oi, Larissa. Beijo, Larissa. Muito linda, Larissa. Parece modelo. Olha que cabelo. Gente, o que que você usa nesse cabelo? Eu quero saber o creme. Quero que meu cabelo assim. Quero que meu cabelo assim, né? Não é bonito? É, o céu tá meio parecido com o dela. Não é? Ah, deixa eu mandar um abraço pros meus pais que estão assistindo. Meu pai, ele mandou um WhatsApp agora. Falou, rei, o pai tá aqui com o ladinho, ó. Pai, beijo. E um abraço pros meus parentes lá de Americana. Eles estão assistindo também. Meus primos. A Fátima e o João. Ai, ai, ai. Não mudou nada, hein? Ó, se você não apareceu aqui, ainda não se preocupe com o que nós mostraremos a sua foto. É só mandar uma foto aí, ó. Nesse número que tá aparecendo na sua tela, que é o 1899737493. Manda uma mensagem, fala o nome da sua cidade. Pode mandar um abraço pro Zé, se quiser. Se quiser. Se não quiser, não precisa, não. Não mudou nada, gente. Nunca não mudou nada, né? Não mudou nada, né? Não mudou nada.